E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos testar um personagem. Roda a vinheta! Shogun Raiden. Ela é 5 estrelas. Vambora, então! Vambora, vambora testar ela, né? Bora pegar a chave. Pressione F. Não tem escapamento. Agora você pode cair! Eita, nóis. Corre dele. Vou deixar esse... Ai, acertou. Danado. Ilusión Shepard. Inazuma brilha eternamente. Não há escapamento. Agora vamos dar o especial dela. Torre do Oblivion. Nossa, ela bate muito, hein? Caraca, vai o que? Vai lá, deixa a porrada nele, vai. Caraca. Olha aquele nível 80. Desafio bem sucedido. É, galera. Esse foi o personagem que eu testei hoje. Esse personagem, ele é muito forte. É claro que ele está no nível 80. Entendeu? Quando ele começa mais baixo, ele é mais fraquinho. Até desânimo de jogar com ele. Mas quando ele está no nível alto, ele arranca, ele bate pra caramba. Mas eu recomendo manter esse personagem com vocês. E como ela é um personagem de eletricidade, ela é muito útil para as missões. Mas, nosso vídeo está ficando por aqui, hein? Pra você que não é inscrito no meu canal, ou não, meu não, né? No nosso canal. Por favor, se inscreva, acione o sininho, compartilha que você vai estar ajudando muito, mas muito o canal a crescer. Agora, fica uma pergunta pra vocês. Vocês gostaram desse personagem? O que acharam desse personagem que eu acabei de testar pra vocês? Deixa aí no comentário que eu vou ler todos os comentários de vocês a te responder. Tá bom? Obrigado, galera. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho